Você que deve ter aí entre 35, 40, 50 anos, eu tenho certeza que você foi de uma geração que participou dos maiores carnavais de clube que Sergipe tinha à época, hoje não tem mais, na Associação Atlética de Sergipe. A Associação Atlética foi palco de grandes eventos carnavalescos, de grandes eventos juninos, a Associação Atlética teve participação no início do Precaju e muitas gerações, seja na área esportiva, do entretenimento, foram formadas ali na Associação Atlética de Sergipe. Hoje a realidade é completamente diferente. Quem mora na região teme a proliferação do mosquito transmissor da dengue. A área é completamente abandonada e a pergunta é o seguinte, aquilo é de quem? Quem que resolve aquele problema ali da Associação Atlética de Sergipe? É o que você vai acompanhar agora na tela do Balanço Geral. O terreno é um dos vários espalhados em algumas regiões do estado, que está totalmente abandonado, esquecido e foco de uma doença grave, a dengue, por conta do acúmulo irregular ao longo do espaço. Quem mora na região teme com a proliferação do mosquito. Há 15 anos atrás eles demoriram a sede aqui e encheram a piscina. O problema de dengue, nós estamos 15 anos com o mesmo problema, um problema de saúde pública. Então a gente aqui, as reuniões, teve reunião essa semana aqui, e a gente tenta, como é que esse problema acaba aqui de toda essa área aqui dentro, no centro de Aracaju. Localizada na rua Vila Cristina, no bairro São José, a Associação Atlética foi fundada em maio de 1925. Uma sede que já serviu de espaço para grandes gritos de carnaval. Competições esportivas, realizada nas quadras de futebol ou na piscina olímpica, e um belo espaço de lazer da sociedade em Sergipe, que com o passar dos anos, foi esquecido com o tempo. Na realidade, esse terreno da Associação Atlética já foi alvo de uma disputa judicial. É que lá em 2013, o Tribunal de Justiça deferiu um aliminar favorável a uma ação civil do Ministério Público, para que houvesse a regulamentação do antigo prédio, que chegou, inclusive, a ser demolido. E até agora, nada foi feito. Um problema que já começa aqui da fachada. O muro está com várias irregularidades. As virgas, a mostra. E outras partes, desgastadas. Um perigo iminente, que pode ser fatal. Já do alto, é possível observar o retrato do abandono. Praticamente, tudo tomado pelo mato. Restos de obras e antigas estruturas praticamente desmoronando. Ao longo do tempo, muitas foram as reivindicações. Tanto nos órgãos de saúde, entendeu? Aí alegam, às vezes, que a área é fechada. Mas existe lei para entrar nisso, entendeu? Porque está prejuívida da saúde, de toda uma coletividade. O desejo de quem mora na localidade é que o espaço seja desapropriado para dar lugar ao ambiente para a comunidade, longe dos problemas de saúde e que seja de utilidade pública. Os órgãos públicos deveriam chegar aqui para atuar e ver como chega o final dessa história. Porque toda a população aqui está sofrendo com dengue e com a insegurança que essa área está causando aqui para a gente. Se arrasta há 20 anos. Não é uma coisa de um ano ou dois. Isso é em 20 anos que essa área se encontra assim e a gente não vê uma resolução final para que isso pare de acontecer. Que pena, né? Que a Associação Atlética chegou neste ponto. Carnavais da Atlética, a boate Cata Ventos, o Bloco Tricolor da Vila, que era o bloco da Associação Atlética no Precaju. Eu lembro aqui da figura querida e saudosa de seu Edil Barreto, que durante muitos anos comandou a Associação Atlética de Sergipe. Infelizmente, hoje está desse jeito. E a minha pergunta é o seguinte, se pertence a quem? Quem é que resolve? A briga judicial é de quem com quem? Eu vou procurar saber essa informação. É uma pena, numa região nobre da cidade, um lugar que foi palco de tanta coisa bonita, viver neste abandono que nós acabamos de mostrar. Além da questão histórica, tem o problema de saúde pública para as pessoas que moram ali no entorno da antiga Associação Atlética. Associação Atlética Associação Atlética Associação Atlético